O ordenamento do território tem sofrido uma grande evolução e a perspectiva que se tem hoje em dia é como é que nós podemos, no ordenamento do território, ao nível dos planos, integrar esse aspecto tão importante que são as alterações climáticas. Ou seja, estão os nossos planos preparados para lidar, por exemplo, com a subida do nível médio das águas do mar, estão os nossos planos preparados para lidar com as alterações ao nível da temperatura, com efeitos a nível das secas, desertificação, cheias. No fundo, o que nós pretendemos é ver o ordenamento não só como figura, mas ser um planeamento proactivo, integrar aquilo que já se sabe hoje em dia do conhecimento das alterações climáticas. Portanto, há uma relação que passa pelos dois aspectos, mas tentando integrá-los, não analisar o ordenamento do território e as alterações climáticas, mas tentar fundi-los. Portanto, ter uma perspectiva global em termos de o que é que é o ordenamento, o que é que o ordenamento pode integrar, como é que se podem resolver esses problemas a partir do melhor ordenamento do território. Legenda Adriana Zanotto